O que é o que, Fem? Bom, vamos ir. Tudo bom, querido? Vamos andar, Fem. Oi. Andar pode. Andar pode. Por enquanto, né? É. Pode chamar a garganta. Também? Ah, não sei. Não pode essas coisas, não. Pode também. Vai... Ai, ai. Imunizar. Que bom que vamos. Que bom que vamos. Nossa, só a dor. A baralha é coçada aqui, ó. Tem que continuar ela. Não é isso fazer essa coisa outra. Não, é. Propriedade. Foi avisado. Foi avisado. Foi avisado. A galera tá invadindo aí. O pessoal devia tá invadindo aí. Que bom. Que bom. Vamos passar pela praia. Vamos passar, tio. Vamos passar, tio. Andar e tirar foto. einuri. Dos novos... aqui é nós. Mentirado. Será que tu tá resolvendo av thyroid. Dream, da água. O Ronito falou que eles já estavam sabendo. Queria ir em um lá. Dormir. Pode botar o tubo. Você está trabalhando hoje, pegou? Não tem problema. Coco. Tomem. 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 Eu estou suando já, melhor dia pra eles poderem ficar ganhando, nesse eu estou suando, sem máscara. Na semana santa, a venda de peixe caiu, mas aí a ciclovia acaba ali, como assim, sem lógica nenhuma? É, não tem nem como voltar, não, aqui assim vai ter um piozito, porque assim você vai fazer a volta nela e vai voltar até lá no pia, igual lá em Vila Velha também, chega aqui no final tem uma rodinha assim, finalmente o sombrerino está aqui, foi futuramente, aí passamos pra ele, ele aí é de pé, aí ele é em cima, não pira, já está cansado, eu não estou cansada não, mas, eu acho que eles deveriam entrar na rua principal, comprar os negócios que tem que comprar e vai fechar, até fechar, é dia, não sou meio de ilha não sou? Pede aí pra comprar, lá perto da farmácia está aberta, que é uma viadurinha lá, a varinha vai lá e compra, inclusive eu vou ali, porque não é nada, eu não sei se ele quer dar uma volta por ali, dá mais um gás, e a praia, enfim, show, não sei gente, A gente vai na Thaís crescer A pandemia está espantando A pandemia está espantando os turistas A gente vai fazer um desenho Vai ter um gol nos gols e o chão maior A gente vai fazer um desenho A gente vai ter um gol nos gols e o chão maior Vamos segurar um horário e falar com o Robson correndo Correndo um horário para nós aí Toda terça e quinta Oito horas a noite Ficou legal esse canto aqui Mas de noite você tem que iluminar muito Vai ficar bem iluminado Não tem um posto da verdade Vai ficar iluminado Vai ficar meio pescando aí direto Ah, do ladinho do pia O pessoal vai poder chegar no pia facinho Legal Quer passar para a pedra? Vou passar aqui Vou filmar Só filmar aqui Vou filmar um machucar Machucar onde? Escorrega o pé Não está escorregando não Não está chovendo Não está escorregando Não está chovendo Agora sim Deslumbrando, se deslumbrar o oceano Ache ou? Deslumbrando Deslumbrando O vento Deita ai na pedra A bola vai cair aqui mesmo Se der um bicudão A bola vai vazar aqui Não O seu celular voltiu ali Vai pegando ali naquele lado Vai mãe, eu não estou lá aparecendo É Acho que assim não fica muito ruim não O vento Para Que legal Vamos até no final aqui É Aqui eu ando com a Kira aqui Ele pula De pedra em pedra Vou filmar umas tartaruguinhas aqui Vou filmar umas tartaruguinhas aqui Que beleza aqui, dá um mergulho Olha ali uma tartaruga E dá para ver nossa casa Estão me filmando? 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 Estão me filmando aqui Vamos ver aqui Sem fiscalização, enxossar. Desce. Pra você pisar na pedra firme. Desceu. Desceu não. Aconteceu. Nada. Vamos pra calçada. Vocês amaneirem o que? Pra esconder os peixes. A letra aqui dentro. Será que caiu? Vai filmar que por cima. Por quê? Não pensou em pegar essa mudança. Não pensou? Deu morrer do coração. Uma criança? Vou fazer muito gol aqui ainda. Ah, vou. Vou arralar muito joelho aqui ainda. O ruim disso aí que tem umas borrachinhas. Você cair de joelhos, você arranha. Arranha fácil. Joga de joelheira. Joga de joelheira. Não, ninguém joga futebol de joelheira. Só o goleiro. Ninguém joga futebol de joelheira. Não joga vôlei de joelheira? De frescura. O rolo é porque toda hora você cai joelheira. Ué? Que futebol que você agora não sai? Futebol você cai quando você dá uma falta. Eu acho que deveria jogar. Joelheira, capacete, luva. É. Meu filho não conseguiu fazer isso. Mas meu neto, eu vou encapar ele todinho. Fala pronto, agora pode ir. Você tem uma neta agora. A neta vai fazer baleia. Ela vai fazer o que ela quiser. Vou trazer Jovano todo dia pra dar uma volta aqui. Vamos. E aí, aguenta ir lá no pia? Aqui tá. E o meu... Tudo em obra ainda. Meia obra. Por que? Vai ser umas coisas de quiosque. Cheio de tabulação. Deve ser quiosque. Será? Tem menino assim, será? Mas é pequeno mesmo. O tamanho dos outros. Então banheiro. O que é? Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pode ser banheiro ou um quiosque. Mas acho que é banheiro. O projeto não é, né? Tá indo, né? Mesmo que a carenteia não tá indo.